Vamos à palavra do Senhor. Vamos à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 11, versículo de número 26. Atos 11, 26. É um texto muito conhecido. Atos 11, 26, diz assim. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados? Foram chamados de quê? Presta atenção. Eles foram chamados de cristãos pelo povo de Antioquia. A cidade de Antioquia viu o testemunho dos discípulos e a vida dos discípulos, que se pareciam com a vida de Cristo, se parecem com Cristo cristãos. Tem a vida de Cristo cristãos. Não foi os crentes que chamaram os outros crentes de cristãos. Foram as pessoas de Antioquia que viram o testemunho, a vida, a prática de vida dos discípulos e nominaram eles de cristãos, porque a sua vida tinha similidades com a vida de Cristo. Presta atenção a minha palavra aqui. Eu, hoje, quero trazer uma palavra para o povo da igreja, que eu sou pastor e essa palavra eu estou incluso. E para quem está me assistindo pela TV ou quem está me acompanhando pelas redes sociais. Eu quero fazer um questionamento do viver cristão. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Eu vou fazer um questionamento sobre o cristianismo que nós estamos vivendo. Será que nós estamos vivendo um cristianismo farisaico? Baseado em ordenanças, liturgias impostas pelos homens, que tem mais a ver com aparência do que com conteúdo? Será que nós estamos vivendo um cristianismo hipócrita, onde as pessoas vivem aquilo que não são? Ou será que estamos vivendo um cristianismo religioso? Que a única diferença entre o cristianismo e as outras religiões são os dogmas que diferem, mas não passa de uma religião barata. Que cristianismo nós estamos vivendo? Um cristianismo de contradições entre o que pregamos e o que vivemos? Ou será que estamos vivendo um verdadeiro cristianismo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem novos convertidos na igreja, e tem os velhos convertidos que precisam a gente lembrar coisas da Bíblia, e a gente está nos assistindo. Preste atenção. O cristianismo está sustentado em sete pilares. Se vida cristã e cristianismo não passar por isso, você pode dar nome de qualquer coisa. Balela, conversa fiada, doutrina falsa, heresia, religião que não vale nada, menos cristianismo. Cristianismo real, verdadeiro e autêntico passa por esses pilares. Quais são eles? Vou lembrar aos cristãos mais antigos, aos mais novos e a pessoas amigas que estão nos acompanhando. Sem isso não tem cristianismo. Número um, Jesus Cristo como o único salvador, mediador entre Deus e o homem, salvação pela graça. Ah, esse aqui é o primeiro pilar do cristianismo. Sem Cristo não tem cristianismo. Porque na verdade, deixa eu dizer uma coisa, o problema não é do cristianismo, nem do Cristo do cristianismo, o problema é dos cristãos. Não é o cristianismo nem o Cristo que tem problema, o problema são dos praticantes. Então aqui está o primeiro pilar. Vou lembrar alguns textos, porque é importante. Porque tudo que eu falo aqui tem que ter baseado na Bíblia. João 3, 16 ao 18, o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus enviou seu filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, e quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito o Filho de Deus. João 17, 3 diz, A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Atos 4, 12, o apóstolo Pedro está dizendo, em nenhum outro a salvação, porque nenhum nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Há um só Deus, e um só mediador entre Deus e homem, Jesus Cristo. E agora eu vou chamar Maria para dar um testemunho. Maria, Maria vai dar um testemunho, em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, A minha alma engrandece ao Senhor, e a minha alma se alegra em meu Deus, meu Salvador. Até Maria reconheceu que precisava de um Salvador. Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz, Que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aqui está o primeiro pilar do cristianismo. Sem Jesus, não existe cristianismo autêntico e verdadeiro. Sem crer que Ele é o Salvador, que Ele que perdoa pecados, que Ele é o único mediador, e que não há nada em mim para me salvar, que é graça, é favor de Deus, não tem cristianismo verdadeiro. O segundo pilar do cristianismo é Vida cristã real passa por uma transformação radical de vida. Segundo a Coríntios 5, 17, Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo pensar, um novo sentir e um novo agir. Uma mudança poderosa de comportamento, e uma mudança poderosa de crenças e valores. Se não houver uma mudança radical de vida, não tem cristianismo, porque quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, ela é transformada pelo seu poder, numa nova pessoa. Isto é possível, porque Jesus declara em João 8, 32 e 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seres livres. Quem liberta o homem do poder do pecado, é Jesus. Não existe cristianismo, para você ficar com a vida velha de pecado. Não existe cristianismo, venha como está, e fique como está. Venha como está, cheio de pecado, cheio de erro, cheio de iniquidade, que Jesus, pelo seu poder, perdoa pecados, liberta do poder do pecado, e nos transforma numa nova pessoa. Vida cristã sem transformação real, não é vida cristã, é balela. Isso é fundamento do cristianismo. Terceiro fundamento do cristianismo. A palavra de Deus, é a inerrante palavra de Deus, e é o nosso único guia de fé e conduta. A palavra. A palavra. Ela é viva e eficaz no seu propósito. Diz Hebreus 4, 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos, e as intenções do coração. É uma poderosa arma de blindagem contra o pecado. Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela dá luz para a trajetória da nossa vida. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus, onde você aprende sobre Cristo, e o caminho da vida eterna. João 5, 39. É a palavra de Deus, que Deus tem um compromisso com ela. Jeremias 1, 12, diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Não existe cristianismo autêntico sem a palavra. A palavra de Deus é o nosso manual de regra e fé. Nós não aceitamos a palavra de Deus em pedaços. Nós cremos que ela é toda inspiração divina. É o manual ou a constituição do reino de Deus. Se você não crer que a palavra de Deus é um instrumento de vida, um instrumento de regra de vida, você pode ser qualquer coisa, menos cristão. Esse negócio de cristão, que não segue a palavra, não obedece a palavra, não ama a palavra, não lê a palavra, não ouve a palavra, é balela! Por isso, meu irmão, não adianta. Canta, 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 louva, canta e louva e canta. Uma hora com a igreja em pé e canta daqui, canta dali, canta daqui, canta dali. Escuta um monte de tristemunho no culto. Testemunho é tristemunho. E depois, quando falta dez minutos, agora vamos ouvir a palavra de Deus. Eu tenho pena do pastor que faz isso. Eu tenho pena da igreja, que a palavra de Deus não tem proeminência. Esse povo está fadado ao fracasso, porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Deus. O quarto pilar do cristianismo é que o cristianismo não é religião, é reino de Deus. O cristianismo é uma contracultura, a cultura é do mundo. O cristianismo é um estilo de vida, e não um culto de duas horas que você vê em domingo. Jesus fala em Mateus, capítulo 6, versículo 10, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. E é o próprio Jesus Cristo, é Jesus, não é outro não. É Jesus Cristo, não tem outro nenhum. É Jesus Cristo, que vai dizer em Lucas 17, 21, o reino de Deus está entre vós. Nós estamos aqui para implantar o reino na terra, em todos os diferentes aspectos da vida, no mundo biológico, no mundo psicológico, no mundo sociológico, e no mundo espiritual. Romanos 14, 17, diz, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios 4, 20, diz, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Qualquer um pode achar que o cristianismo é religião, nós não. É o reino de Deus para ser vivido aqui na terra, onde você trabalha, onde você mora, nas relações sociais, naquilo que você faz, você tem que viver e manifestar o reino de Deus aqui na terra. Cristianismo, repito, não é duas horas de culto. Cristianismo é um estilo de vida. É o reino de Deus na terra. Quinto, o quinto pilar do cristianismo é que existe uma igreja. Essa igreja é de Jesus e se você não for membro do corpo de Cristo, que é a igreja, você morre espiritualmente. Jesus fala em Mateus 16, 18, eu edificarei a única, singular, minha, possessivo, igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí alguém vem e diz assim, não estou entendendo, pastor. Então, qual dessas igrejas aí? Tem Assembleia de Deus, tem Universal, tem Igreja da Graça, Mundial, Batista, Metodista, Quadrangular. Qual delas? Você está fazendo uma confusão, rótulos com a igreja. Isso aí são denominações, devido a 1 Pedro 4, 10, falar da multiforme graça de Deus. Eu não estou falando de denominação, eu estou falando da igreja, que é formada por aquelas pessoas, que se arrependeram dos seus pecados, entregaram a sua vida a Cristo, reconhecem que a Bíblia é a verdade, e pratica, foram lavados pelo sangue de Cristo, e pertencem à igreja, que é o corpo. E diz Paulo, em 1 Coríntios 12, 27, Vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Não existe vida cristã, fora da igreja. Por isso que a igreja é comparada a um corpo, um conjunto de membros interdependentes, fora do corpo, não sobrevive um membro. Não tem negócio de igreja em casa. Fora da igreja, você morre espiritualmente. Eu quero declarar isso aqui. Não tem cristianismo autêntico e verdadeiro, fora da igreja de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, e membros desse corpo, e quem é aí? Dê um brado, dê um glória, dê um aleluia. O sexto pilar do cristianismo é, se você não for discípulo de Cristo, você não é cristão. Você não pratica o cristianismo. Não existe cristianismo, sem que você seja discípulo de Cristo. E discípulo de Cristo, obedece a Cristo, imita a Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 4, diz assim, aquele que diz, que guarda os seus mandamentos, olha só, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, isso é, não pratica os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E o versículo 6 diz assim, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. E Jesus, meu filho, vai dizer um outro negócio, muito interessante. Jesus vai dizer, preste atenção que eu estou te falando, Jesus vai dizer, em Lucas 14, 21, quem não tomar a sua cruz, e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Em João 8, 31, diz assim, se vós permanecer, diz nas minhas palavras, assim, sereis meus discípulos. Se você não obedece a Cristo, e não imita a Cristo, você não é discípulo, se você não é discípulo, você pode dizer o que você quiser, você só não é cristão, você pode ser religioso, falar o que você quiser. não existe vida cristã, se não formos discípulos de Cristo, dispostos a imitá-lo, e a obedecê-lo. Por isso que Paulo, que não era brincadeira, em 1 Coríntios 11, 1, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque o modelo da escola hebraica, diferente da escola grega, a escola hebraica, o discípulo tem que imitar o mestre. Na escola grega, o discípulo não é obrigado a imitar o mestre, ele pode variar, pode inventar, mas na hebraica, não. O discípulo tem que imitar o mestre. Por isso que Paulo está dizendo, pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Ele não disse para você imitar a Cristo, que ele imita também, ele se colocou na frente, disse, podem me imitar, porque eu imito a Cristo, porque eu sou um verdadeiro cristal. E em sétimo lugar, o sétimo pilar, de um cristianismo verdadeiro, é que não existe cristianismo, sem prática da palavra de Deus. Não tem. Não tem cristianismo, sem prática da palavra. Olha o que Jesus fala em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo aquele que me disse, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, pelo teu nome nós profetizamos. Senhor, Senhor, pelo teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, Senhor, pelo teu nome operamos maravilhas. O primeiro, dom de cura. O segundo, operação espiritual. O terceiro, dom de maravilhas. Está falando de dons espirituais espetaculares. Agora Jesus vai chegar e dizer assim, Então eu vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, comparaloeia o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhando-mei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e foi grande a sua ruína. Jesus encerra dizendo isso aqui, olha, ou você pratica a palavra, ou não pratica a palavra. Se você praticar, tu está alicerçado na rocha. Se você não praticar, está alicerçado na areia. Porque é impossível, cristianismo, sem prática da palavra. Estão inventando um cristianismo aí fajuta. Desculpa. Um negócio que chamam de cristianismo vagabundo. Agora estão introduzindo no culto música profana. Como se o cristianismo negociasse com música profana. Um camarada vai e resolveu agora cantar música. Até cantor famoso da música gospel. Aqui não canta mais. Porque aqui eu não negocio o princípio. Aqui não canta mais. Nenhuma igreja minha canta mais. Eu não negocio o princípio. Ok? Aí o cara agora, dentro da igreja, sabe? E cantando música, levando gente de outra religião que desce o pau na igreja evangélica. É muito trouxa. E como é que tem trouxa para seguir um cara desse? Hã? Como é que tem gente, rapaz? Negando a eficácia da palavra? Negando a eficácia do cristianismo? Não. Nós somos luz. Nós somos luz. Nós somos luz. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para que se achais irrepreensivos e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeces como astros no mundo. Filipenses 2,15, esse versículo, e o outro, Mateus 5,16. Que cristianismo é esse que negocia com o mundo e com o pecado? Vem como está e fica como está. Não quero saber da tua... Hoje está surgindo igrejas lá no Nordeste, São Paulo e aí pelo mundo. Eu não quero saber o que tu pratica. Se você é adúltero, se você é homossexual, se você vive na prostituição, se você vive dando trambique, vem aqui, adora. Adora. O ambiente é gostoso. Ai, um ambiente legal. Uma música de alto nível. Um lugar bacana. E nós não queremos saber. Dá o dízimo da oferta, problema é teu, dá tua vida. Isso não é cristianismo. Isso é farsa. Esses caras vão dar conta a Deus. Eu sou profeta. Deus me levantou com uma voz profética nessa nação. Eu não tenho medo do que eu estou falando aqui. Esses caras vão dar conta a Deus. Vai chegar o tempo. Meu irmão, não fique admirado com o início de nada. Vamos ver o final. Vamos ver o final. Não se admire com o princípio de sucesso. Vamos ver o final. Deus não tem compromisso com esse. Pode ter nome de igreja evangélica. Pode ser igreja mundial. Pode ser famosa. Se não tiver dentro da palavra, fora. Agora, escute que eu vou te dizer a mensagem. Não é muito longa, não. Eu encontro mais coerência em seguidores de seitas e até de crenças loucas do que em muita gente que se diz cristão e vem para a igreja. Eu encontro mais coerência. Eu vejo as pessoas praticarem aquilo que elas dizem que creem, por mais absurdo que seja. E vejo cristãos que não vivem o cristianismo e o evangelho de Cristo. Olha só. Os muçulmanos fazem cinco orações por dia. Um mês do ramadã. Do nascer do sol ao pôr do sol por 30 dias é jejum. E ainda tem os loucos kamikaze que morrem e matam os outros porque Allah vai dar um harém para eles numa outra vida. Uma vez eu cheguei no Egito com uma caravana muito grande. O gerente do hotel foi me receber. Um cara bacana de terno no Cairo. Daqui a pouco o cara na mesquita começou a cantar. Era a hora da oração. Ele pediu licença. Com licença. E eu vi quando ele saiu e pegou um tapete que estava assim atrás da recepção. E ele saiu eu como bom brasileiro curioso. O que esse cara vai fazer? Aí eu fui meio ao longe acompanhando a trajetória do cara. Fiquei curioso. O que esse cara pegou um tapete? Ele entrou por uma porta e deixou a porta entreaberta e ele coloca o tapete no chão bota o joelho e a cara no chão em direção a Meca. Ele pratica aquilo que acredita e nós. Os judeus ortodoxos você conhece eles pela roupa pelas tranças por obediência a dias e a regras até para a comida. Eles são fiéis aquilo que acreditam e nós que somos cristãos. Os espíritas kardecistas fazem o bem e tem uma obra social violenta porque eles acreditam que assim podem ter uma melhor reencarnação. Eles vivem segundo aquilo que eles acreditam e nós. Ah, que silêncio lindo. Na tua casa também, querido? Ninguém fala nada? Ou aí do sofá? Ninguém fala nada? Ou do Facebook? Ou do site da igreja? Tudo quieto, né? Eu não estou confrontando vocês, eu estou me confrontando juntamente com vocês. A última parte da mensagem? Eu vou submeter eu e você a um teste. Vamos ver se a gente está vivendo o cristianismo que a gente diz que crê. Eu vou trazer uns textos da Bíblia para confrontar a nossa vida cristã para ver se dá para passar. espero que ninguém aqui tire nota baixa. Eu não vou dar nota para ninguém. Eu apenas vou confrontar com a Bíblia que é o manual do cristão com o cristianismo que vivemos. Vamos lá? Eu e você vamos ser submetidos a um teste. Marcos capítulo 16 versículo 15 e depois Mateus 28 19 20 que também tem o mesmo sentido e de por todo mundo e pregar o meu evangelho quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado e de ensinar as nações batizando em nome do pai do filho e do espírito santo ensinando eles todas essas coisas estamos pregando para quem? A gente não é capaz nem de ajudar o cara que vem aqui na frente quando aceita Jesus quer me convencer que prega lá fora a Bíblia manda a gente fazer discípulo quem você está fazendo que discípulo você está fazendo e de fazer discípulos você está pregando para quem? é uma ordenança para os discípulos de Cristo não tem cristianismo sem ser discípulo e Jesus como mestre está dando ordem para o seu discípulo para pregar o evangelho eu começo por aqui você é um verdadeiro cristão então você prega para quem? ou será que você é um cristão apenas para usufruir do cristianismo mas no fundo na verdade você não crê para viver o cristianismo talvez atrás das bênçãos do cristianismo dos princípios da palavra que o cristianismo tem mas não viver a vida do cristianismo para quem você prega quem você convida quem você ajuda a firmar o passo na fé aqui tem uma irmã cuidando de 37 pessoas que aceitaram Jesus será que ela é desocupada? só ela é desocupada aqui na igreja tem uma irmã uma irmã cuidando de 37 pessoas uma irmã uma senhora uma senhora cuidando de 37 pessoas que aceitaram Jesus aqui ajudando no último batismo 10 que ela ajudou se batizou nas águas e você que está olhando para mim com essa cara espantada sabe o que eu vou dizer para você meu irmão não fica chocado não tem gente tão cauterizada que pode ouvir a mensagem que for a confrontação que for o Espírito Santo pode falar entra no ouvido e sai no outro porque está com a consciência cauterizada é insensível Deus fala acaba o culto e a vida dele não move um milímetro ele não faz uma minha culpa em nada ele não analisa introspectivamente nada ele não tenta melhorar em nada mas eu estou orando para quando acabar esse culto quando acabar essa transmissão da TV e da internet olha o que eu vou dizer para você não é maldição não mas vai ter gente que vai ficar essa noite sem dormir direito uma noite pelo menos uma noite pelo menos vai ficar perturbado dizendo meu Deus que cristianismo é esse que eu estou vivendo o que eu estou fazendo que prática é essa minha eu estou pedindo para o Espírito Santo te incomodar te confrontar é, não dá nem para bater palma com força a mão está pesada né porque para bater palma nisso é difícil eu sei vamos para um outro texto vamos submeter o meu e o seu cristianismo é um outro texto João 15,5 sem mim nada podeis fazer você realmente é um dependente de Cristo você realmente reconhece que Cristo tem que estar à frente em tudo na tua vida em todas as tuas decisões ou você é daquele que vive por achologia ou opinião dos outros ou que você pensa que está certo sem mim nada podeis fazer eu estou confrontando o meu e o seu cristianismo eu estou citando a palavra que é o manual do cristão terceiro João capítulo 15 versículo 8 e versículo 16 e nisto pai é glorificado que deis muitos frutos e assim sereis meus discípulos eu vos nomeei para que vades e deis frutos a fim de que o vosso fruto permaneça e tudo quanto pedirdes em meu nome o pai vou lhe conceda eu vos nomeei para que vocês deem frutos e quando você dá fruto você prova que é meu discípulo ele não está falando de fruto do espírito ele está falando fruto sabe o que é tudo que eu produzo na vida em relação aos outros que glorifica a Deus todas as coisas boas que você produz em relação ao outro e que glorifica a Deus a tua vida o teu testemunho a tua ação é isso que está acontecendo com você a sua vida é isso quatro para confrontar o meu e o seu cristianismo João 13 35 e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros o maior testemunho da vida de um cristão é o amor que é a marca proeminente do caráter de Deus quando você ama está debaixo do guarda-chuva do amor você tem capacidade de perdoar de ser misericordioso de ser bondoso e de ter compaixão agora se você não ama seu irmão que diz que é cristão você vai me dizer que você vai amar a pessoa lá de fora como é que um cara vem para uma santa ceia e está sem falar com outro irmão há um ano há seis meses há oito meses por coisa fútil que cristianismo o teu cristianismo está falido tua oração não chega nem no teto que dirá passar do teto o amor é a marca da vida cristã não é a paz do senhor não é a bíblia debaixo do braço ou o cabelo da irmã ou o penteado do irmão ou o terno a gravata ou a língua estranha ou glória a Deus do tamanho grande é o amor que é a marca do nosso testemunho pessoas dentro da igreja vingativas rancorosas pessoas dentro da igreja que guardam coisas estúpidas medíocres porque alguém disse uma coisa para ele e ele não gostou porque falou da filha dele porque falou do filho porque passou por mim deu um esbarrão e não me pediu perdão porque não me deu a par do senhor poxa que cristianismo profundo é o seu quinto João 3 30 diz assim é necessário que ele cresça e que eu diminua 2 Coríntios capítulo 10 versículo 17 18 diz o seguinte aquele que se gloriar glorie-se no senhor porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva mas sim aquele a quem Deus louva 1 Coríntios 10 31 quer comais quer bebais quer façais outra qualquer coisa fazei tudo para a glória de Deus a tua vida glorifica a Deus os teus sonhos objetivos ideais é para a glória de Deus ou para a tua glória ou você não está nem aí se a tua vida glorifica ou não a Deus se o teu testemunho glorifica ou não a Deus se as tuas ações glorificam ou não a Deus se os teus sonhos glorificam ou não a Deus que cristão somos nós em sexto lugar em sexto lugar você já viu que toda prova tem a questão mais difícil todo o teste eu vou até beber um pouco de água que vem agora a questão mais difícil da prova esse texto que eu vou citar pra mim é o texto é o texto mais profundo do que significa o viver cristão eu não vou dar a localização dele eu vou citá-lo duas vezes depois eu digo onde ele está pra você não perder nada esse texto é o texto mais profundo do significado do viver cristão isso aqui é o que significa realmente a vida cristã e o cara que falou isso tinha café no bule pra falar então eu vou citar calmamente o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim que se um morreu por todos por todos logo todos morreram você que está me assistindo e ele morreu por todos ele morreu por todos para os que vivem os que vivem não vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou vou repetir o texto vou repetir o texto para você gravar o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim que se um morreu por todos logo todos 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 morreram ele morreu por todos para que os que vivem os que vivem não vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou segunda coríntios capítulo 5 versículo 14 e 15 foi o apóstolo paulo que fez essa declaração é o mesmo homem que diz em galatas 2 20 vivo não mais eu mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo na carne vivo na fé do filho de Deus o qual se me amou e se entregou assim mesmo por mim eu pergunto irmão você vive para que? a sua vida é para quem? se você é um verdadeiro cristão você não vive mais em tua função você vive em função dele onde é que entra Cristo nos teus sonhos? onde é que entra Cristo nos teus ideais e objetivos? onde é que entra Cristo nas tuas conquistas? para que aqueles que vivem não vivam mais para si mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou isso é muito é muito profundo é um choque sobre o viver cristão dos tempos modernos você vive para os teus interesses tempo finanças talento vida é para quem? é para quem? é para quem? teu tempo talentos finanças vida é para quem? responda para você eu não vim fazer acusações ou apontar o dedo para quem está lá fora eu estou falando para o povo da igreja de Cristo e o sétimo texto eu vou encerrar aqui qual é a nossa esperança? aí eu vou chamar Paulo de novo ele vem lá todo ele vem para arrebentar fala aí Paulo 1 Coríntios 15 19 se esperarmos em Cristo somente nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens se você vive a vida cristã porque o senhor vai abrir porta de emprego vai fazer você ser empresário vai ter casa própria vai ter carro eu tenho uma notícia para dar para todos aqui todos nós sempre aqui nessa terra vai faltar alguma coisa seja para mim ou seja para você em diversas áreas da vida você nunca vai ter completude de vida aqui na terra e tem crente que fica fazendo beicinho espiritual também vou arrumar uma chupeta espiritual para você o senhor não me responde o senhor não abriu essa porta para mim porque outro entrou nessa vaga se esperarmos em Cristo somente nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens o apóstolo Paulo arrebentou você é cristão então se você é cristão e você espera de Deus claro que enquanto eu vivi aqui eu prego isso eu tenho que crer eu tenho que trabalhar eu tenho que conquistar claro mas isso não é o meu ideal maior essa não é a minha esperança enquanto eu vivo aqui na vida da terra eu tenho que lutar Jesus disse que veio para dar vida abundante vida abundante aqui na terra mas essa não é a motivação da minha esperança Tito capítulo 2 versículo 13 e 14 diz assim aguardando a bem-aventurada esperança o aparecimento da glória do grande Deus e nosso senhor Jesus Cristo o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e fazer para si um povo seu especial zeloso e de boas obras Apocalipse capítulo 22 versículo 20 maranata ora vem senhor Jesus a nossa esperança é que um dia a trombeta vai soar vamos ser arrancado dessa terra e Deus vai fazer com que nos nossos olhos nunca mais tenha uma lágrima você nunca mais vai sentir uma dor a morte não terá domínio um lugar de alegria um lugar de benção pelos séculos dos séculos de eternidade em eternidade de eternidade em eternidade viver para sempre com Cristo pisar nas ruas de ouro e de cristal e ter vida eterna essa é a nossa esperança que vida cristã é a nossa gente eu estou pregando para vocês aqui e você pode ter certeza há uns 30 dias o Espírito Santo vem me questionando e dizendo que vida cristã é a sua Silas quais são suas expectativas seus ideais onde é que você quer chegar instrui meu povo instrui meu povo instrui meu povo porque eu não sou dono de igreja a igreja é de Jesus e eu não vou chegar diante de Deus para dizer assim meu filho eu entreguei a igreja para você a minha igreja para você cuidar e você foi um omisso você foi um covarde com medo de alguém fazer cara feia e de ir embora quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja 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 a igreja